A Cooperativa dos Agricultores Quilombolas do Vale do Ribeira distribuiu em pouco mais de um ano 249 toneladas de produtos das roças a 31 mil pessoas em situação de vulnerabilidade. São 70 tipos de alimentos entre frutas, legumes, hortaliças e verduras que todo mês beneficiam as famílias, não apenas na região do Vale do Ribeira, mas também em comunidades periféricas da cidade de São Paulo. O projeto que teve início no começo da pandemia vai se estender até janeiro de 2022. A reportagem é de Larissa Borer. A Cooper que Vale, cooperativa dos agricultores quilombolas do Vale do Ribeira, existe desde 2012 e tem como principal atividade produzir alimentos vendidos inicialmente para o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Com a pandemia, as vendas foram interrompidas, mas a produção não. O alto índice de desemprego e a maior vulnerabilidade das famílias fez com que a cooperativa começasse a doar os alimentos para quem mais precisa. Maurício Biezek, que é engenheiro agrônomo e assessor técnico do Instituto Socioambiental, organização parceira da Cooper que Vale, comenta que em 2020 as doações eram feitas para famílias do entorno do Vale do Ribeira. Porém, o aumento da insegurança alimentar fez com que as doações se expandissem também para regiões periféricas da cidade de São Paulo. A principal situação foi que a demanda para os alimentos, eles não diminuíram. Em função do contexto social da pandemia que tem, já se tinha esses problemas relacionados à segurança alimentar da falta de uma refeição mais adequada para as famílias. Isso veio se agravar com a pandemia e existe discussão ainda de alimentos que podem ser doados para esses locais, a doação dos parceiros de receber os alimentos. Então, primeiro momento, a demanda, na verdade, ela aumentou. A gente tem trabalhado em uma aproximação dos movimentos negros urbanos, da periferia. Então, foram hoje, que continuam atorando até hoje, tanto na sede da cooperativa Chiquenho Dourado, quanto em Poranga, que tem outras comunidades que eu ando, os municípios, através da ação social, recebem doações também mensais para as demandas que tem no município de várias famílias em segurança alimentar. A outra, o restante da doação, só de para São Paulo, no caso agora, para São Demos. E isso tem sido desde maio do ano passado. As roças da cooperativa são, em sua maioria, comandadas por mulheres. Valny, de França Dias, é uma das lavradoras do Quilombo São Pedro, responsável pelas produções. Segundo Valny, as mulheres das comunidades quilombolas têm voz e são respeitadas. A grande maioria é mulher. E assim, para nós, não só na cooperativa, enquanto quilombola, a maioria nas comunidades, a gente mulher tem vez, tem voz. E assim, a gente trabalha junto, né? Não trabalha com, assim, já digamos, como tenha lá outras pessoas que trabalham com ignorância. E tem lá um trabalho que eu vou fazer, se o meu esposo quer ir junto comigo, ele vai lá e ele vai fazer o que, no caso, eu, coordenando, trabalha junto. A gente trabalha unido, né? Não trabalha assim, o homem manda a mulher, o bebê. A gente trabalha lado a lado, um com o outro, comigo. Maurício Biesec explica que não existe apoio por parte dos governos para a agricultura familiar, em especial a quilombola, que foi por muito tempo vista como criminosa. O engenheiro agrônomo analisa que a gestão negacionista do governo Bolsonaro foi ainda pior para as famílias que ficaram em situação de vulnerabilidade. E este é um dos motivos para estender o projeto de doações até janeiro de 2022. O governo Bolsonaro deixou desde sempre isso, evidente que jamais, né? Claro, os que ele fez, de fato, ele está sendo feito na prática, não ia fazer situação de nenhum tempo que o indígena não tinha dólar. Isso está se seguindo e, de fato, ele se mantém numa dificuldade em ponto de política também pública de, além de reconhecer esse reparo histórico, também fazer ele se tornar a ele real, que seria titular a terra, que é o território, para potenciar uma mesa, enfim, seja lá o uso que a comunidade queira andar. Uma outra situação também que ocorre é que, no advento da pandemia, já vinha uma tendência de bater recorde de falta de emprego, recorde de pessoas abaixo da linha pobreza, recorde de, no caso, de pessoas com subempresas. Uma outra situação que o governo nunca fez após a pandemia é reconhecer, de fato, que a pandemia existiu. A Nara Flores sempre negou e, de certa forma, continua negando até hoje. Então, não pega um planejamento, de fato, do ponto de vista de pensar nessas tendências negativas que o povo precisava consumir, o povo precisava comer, o povo precisava se alimentar. E esse processo de plano emergencial foi prorrogado até janeiro de 2022. Para Quilombola, Valne Dias, trabalhar com a produção de alimentos é trabalhar com a vida. E poder ajudar quem precisa é gratificante. Eu acho que não só para mim, né, porque a gente conversa muito com as companheiras, né, das comunidades, é uma gratificação muito imensa. Está servindo, nossos produtos estão servindo para alimentar outras famílias. A minha gratificação é muito agradecer a Deus a vida, né, porque é vida, então. Poder produzir alimentos que alimentam a minha família e alimentam a família de outros pessoas. Então, é vida. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.